Música Estamos aqui também com o craque Iago Matroé superado e Vila Nova na final Matroé eliminado Iago, explica um pouco pra gente dessa eliminação Acho que muito doido pra vocês Por um projeto que vocês tinham Você entende mais de futebol Acho que até que eu Explica um pouco pra gente sobre o jogo E aí talvez Então o jogo do terceiro lugar, você tá brigando por artilharia Conta a tua história aí pra gente Boa noite Caju Boa noite a todos Infelizmente hoje o resultado não veio O que nós esperava que era a vitória E a classificação pra final Nosso time hoje Criou muito, perdeu muitas oportunidades Infelizmente A nossa bola hoje não queria entrar Quem assistiu o jogo viu aí Parabenizar a Vila Nova Por jogar por uma bola No campeonato todo, jogou por uma bola Foram felizes Tivemos oportunidade nos pênaltis Abrimos 2x0 de vantagem E Tivemos três cobranças Pra fazer E acabar Infelizmente Não deu certo E é isso aí Não é baixar a cabeça Que campeonato é isso Tivemos aí Recentemente aí A Itália fora da Copa Quem imaginou E futebol é bom por causa disso Que Nenhum melhor sempre vence E é como eu disse O time nosso jogou muito hoje Infelizmente a bola não quis entrar Isso aí Nós que jogamos a bola Entendemos e sabemos Que tudo pode acontecer no futebol Aí o Iago Iago parabéns Pro campeonato Tem jogo ainda Junto em terceiro lugar Falou conosco aí O craque Iago Do time do Matroá Tchau Tchau